Olá, queridos rapaz, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado. Até aqui Deus, Ele tem sido conosco e eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor na minha e na tua vida. Glórias a Deus! O nosso Deus é misericordioso e até aqui tem cuidado de nós. Glórias, Jesus, queridos, olha só. Enquanto você vai chegando, deixa eu dar um recadinho pra você, tá bom? Você que ainda não passou lá no canal, YouTube, Natália, Leandro, passa lá, faz a tua inscrição. Tem palavra, tem oração, tem encontro com Deus, tem profecia, tem edificação de fé todos os dias e hoje nós estaremos em mais um dia de propósito onde o tema do propósito que Deus colocou no nosso coração pra essa semana é justiça. Deus é Deus que entra com justiça. Então, entenda que a vingança não te pertence, pertence ao Senhor, porque Ele sabe exatamente como tratar, como trabalhar, como fazer. Então, vem colocar essa causa na mão de Deus e juntos vamos adorar ao Senhor com esta vitória na mão. Amém? Glórias a Jesus! Então, eu te espero às 9 horas, horário de Brasília, à noite, tá certo? No canal, YouTube, Natália, Leandro, tem oração todos os dias lá. Glórias a Deus! Entrando pra edificar a nossa fé através da palavra do Senhor. Então, se você veio pra ouvir a palavra de Deus, já chega declarando. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. E é Deus quem vai edificar a tua fé nesta hora. É o Senhor quem vai te alimentar, te fortalecer e te colocar de pé pra glória do santo nome dele. Pega a palavra de Deus pra gente fazer leitura. Abre a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 32. Deus tem uma palavra pra mim e pra tua vida. Provérbios 16, versículo 32. O Senhor quer falar contigo nesta hora. Olha só o que diz a palavra de Deus. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Observe o que Provérbios está nos falando. E está nos dizendo que o longânimo, ele é melhor do que o valente. E a valentia, a coragem, é algo que nós admiramos em alguém, não é verdade? Quando você conhece alguém que é corajoso, que é valente, destemido, você sempre enfatiza isso e fala, não, fulano é muito corajoso. Não, Beltrano é muito valente. Por quê? Porque é uma característica que causa admiração. Ser corajoso, ser valente, ser destemido, causa admiração. Você se admira ao encontrar pessoas que carregam essa característica. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o longânimo, ele ainda é melhor do que o valente. Uma pessoa longânima é mais louvável do que uma pessoa valente. Você está entendendo? E talvez você pergunte aí do outro lado, o que é uma pessoa longânima? O que é uma pessoa que tem longanimidade? O que é isso? Deixa eu lhe explicar. Se você for olhar lá no dicionário, longânimo, uma pessoa longânima, é uma pessoa que tem a virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefício de alguém. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Sabe o que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que mesmo estando certa, ela não usa da situação para agir com arrogância sobre ninguém. Uma pessoa longânima é uma pessoa que mesmo tendo a razão, ela não vai usar daquela situação para pisar ninguém. Ela é longânima. Ela pode até se explicar, ela pode até fazer, mas ela não vai usar daquilo para agir com soberba, com altivez. Ela não vai usar daquela situação para humilhar ninguém. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa longânima. Ela é uma pessoa que, em benefício do outro, ela suporta uma contrariedade. Quantas pessoas, nos últimos dias, abriu a boca e diz assim, eu sou convertido, mas a minha mão não é. Se vier, vai ter briga. Não, eu sou muito de Deus, mas se pisar no meu calo, vai ter que me ouvir, porque eu vou descascar em cima dele. Porque eu vou com os dois pés para cima dela. Porque se vier, vai ouvir. Quantas pessoas abrem a boca nos últimos dias e falam desta maneira? E a palavra de Deus diz que isso não é louvável. Não é louvável. Aí tem gente que abre a boca e diz assim, é porque missionária, eu sou igual Pedro. É com a espada na mão. É, se fizer qualquer coisa, ó. Vai ter briga, vai ter confusão, vai ter isso, vai ter aquilo, o outro é. Mas a palavra de Deus diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, quando tu se converter, porque hoje tu não é convertido não, tu prega aí para os teus irmãos, viu Pedro? Olha aqui, papai está dizendo aqui para pessoas nesta hora, longanimidade faz parte das características de um verdadeiro cristão na face da terra. Aí tem gente que diz assim, ah, mas é porque eu sou sanguinha. Mas é porque se vier, vai ouvir. Se vier, eu vou falar. Aí você olha para trás e vê o quanto de problema isso já te causou. O quanto de situação complicada que tu já entrou por causa da tua língua, por causa da tua boca, por causa de você não medir as palavras. Quantas vezes, olha aqui, você teve prejuízo tremendo em relacionamentos dentro do teu lar, com pessoas do teu lado, porque você abriu a boca sem pensar. Papai está dizendo aqui, o longânimo, ele é louvável. O longânimo é melhor do que o valente. Aí você diz assim, mas missionário, se faz parte da minha personalidade, o que é que eu faço? Se faz parte da minha característica como pessoa. Eu sou assim, eu sou de gritar, eu sou de brigar, eu sou de bater, eu sou de fazer isso. O que é que eu faço? Mata a carne, minha filha. Mata a carne, meu filho. É, porque Satanás vai usar isso. Vai usar isso para você ficar destruindo o teu casamento dentro de casa. Porque por um pouquinho assim, é briga até o dia amanhecer. Por um pouquinho assim, ó, você está esculhambando, está falando palavras de baixo calão, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e no outro dia está arrependido porque falou o que não queria falar. Você está entendendo? Então, se faz parte da sua personalidade, se você por todo sempre foi assim, a partir de agora entenda que você não tem mais uma mente natural, não, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, é! E a mente de Cristo nos dá sabedoria para usar as palavras. Quantas pessoas estão aqui, olha aqui, lutando, orando pelo casamento. Por quê? Porque veio de uma trajetória onde as palavras, tanto de um quanto de outro, eram lançadas como espadas para ferir o coração do que estava na frente. Você está entendendo o que o papai está falando? E sabe o que é isso daí? É arma de satanás para destruir casamento, relacionamento, família, lares, pessoas. Quantas pessoas hoje estão em depressão profunda, se você for sentar para conversar com elas e perguntar o que aconteceu contigo? Aí a pessoa vai dizer, eu ouvi isso da boca de fulano, eu ouvi isso da boca de Beltrano, nunca mais me levantei. Eu ouvi isso de ciclano e até hoje, essa ferida está sangrando no meu coração. Eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade. Palavras matam na braçonecanta, mas deixa eu te dizer uma coisa, também saram. Basta você saber usar. Palavras matam, mas também saram. Você já ouviu aquela frase que diz assim, do veneno para o remédio só basta a medida? Do veneno para o remédio só basta a medida. Palavra mata, mata, mas também sara. Basta você saber usar. Aí isso vai depender do tipo de cristão que você está sendo dentro da tua casa. Aí para isso vai depender do tipo de cristão que você está sendo dentro daquele trabalho. Aí para isso vai depender do tipo de cristão que você está sendo aí dentro do teu lar. Que tipo de cristão você está sendo? Aquele tipo de cristão, se alguém falar com você, você sai gritando, falando palavrão e acontecendo no meu... Você é esse tipo de pessoa? Então você está matando vida ao seu redor e não sabe. E pior, está matando a si mesmo. É. Porque quando a gente lança veneno sobre a vida de alguém, o primeiro envenenado somos nós. Está entendendo? Satanás está contando com isso. Você dizia assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Satanás está contando com isso, minha filha. Está. Ei, homem de Deus. Satanás está contando com isso. Você não mudar. Fica dizendo assim, não, eu sou assim. Quem quiser me aceite. Aí sabe o que que acontece? Você paga um preço tremendo por causa da tua língua. Paga um preço tremendo por causa das tuas palavras. Quando você olha, teu relacionamento está ferido. Quando você olha, tua esposa está ferida. Quando você olha, os teus filhos estão feridos. Na abraçória, decanta. Quando você olha, os teus funcionários estão feridos. Quando você olha, as pessoas que te amam estão feridas. Aí o que que acontece? Daqui a pouquinho, os vínculos vão se quebrando. É, vai se rompendo, vai enfraquecendo. Aí Satanás vai batendo palma. E dizendo, é desse jeito, muda não. Fica assim que está dando certo. Muda não. Fica assim, é, rebate mesmo. Fala na lata, fala na cara. Joga em cima. Aponta no rosto. Lança na face. É isso que Satanás quer ver você fazer. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que que Satanás investe tanto nessa área? Porque ele sabe que ninguém vai ferir quem está do teu lado mais do que você mesmo. Ninguém vai ferir a pessoa que está do teu lado mais do que você mesmo. Você sabe, você sabe tudo. Você sabe segredos, você sabe as fraquezas, você sabe onde tocar. Aí Satanás diz assim, vou usar. Vou usar porque não quer, não, não quer esse casamento abençoado. Não quer essa casa de pé. Ah, vá dar braçou. E aí ele não precisa fazer muito não. Precisa não. É só mexer um pouquinho que o restante tu faz. É só mexer um pouquinho que no restante tu grita. É só mexer um pouquinho que no restante é você mesmo que estraga o negócio. Mas papai está dizendo a partir de agora. Você vai abrir a boca e vai dizer, eu, eu estou sendo transformado pela mão de Deus. Se for preciso, você vai morder a língua naquela hora que você tem vontade de retrucar. Sabe? Naquela hora que você escuta alguma coisa que você tem vontade de dizer na lata, de responder assim, altura. Usando às vezes até mesmo coisas que você não devia pra justificar. Sabe? Nessa hora tu vai morder a língua e vai dizer, Satanás, a minha vida tu não usa pra destruir a minha casa. Satanás, a minha vida tu não usa pra destruir a vida do meu filho. É porque tem gente aqui que não percebe e fica lançando maldição na vida do próprio filho e não sabe. Fica olhando pra vida da filha e lançando maldição e não sabe. Sabe por quê? Porque fica olhando e dizendo assim, é, nunca vai prestar pra nada. Não tem futuro nenhum, não quer saber de nada. Vai morrer aí em cima desse sofá. Aí tu tá lançando a palavra e tu não quer que se compra. Tu esqueceu que tu é profeta de Deus aí neste lugar? A palavra, ela pode edificar, levantar, mas também pode derrubar. E papai tá dizendo pra você, a partir de agora, começa a ponderar as tuas palavras. Agir com longa animidade e ter temperança dentro do teu coração. Eu sei que tem hora, queridos, que tem coisa que vem pra não tirar do sério. Eu sei que tem coisa. É, tem coisa que até o mais manso da terra, sabe? Até a pessoa mais cheia de quietude, ela não aguenta. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Mas olha aqui. Mas papai, ele fala pra você nesta hora. Que você possa, nesse momento, fechar a boca. Controlar o sentimento. E organizar os teus pensamentos. Satanás vai ter que bater em retirada. Porque ele vai ver que não adiantou. Não adiantou. É, vai ver que não adiantou. Você já ouviu aquela frase que diz, quando um não quer, dois não brigam? Pode vir o que vier de lá. Você fica de boquinha fechada dizendo, Deus, você é meu advogado. Pode vir o que vier de lá. Tu bate no peito e diz assim, Deus, eu entrego essa causa nas tuas mãos. Porque hoje eu sou uma nova criatura. Se eu fosse a mesma de antes, eu ia lá e quebrava tudo. Se eu fosse a mesma de antes, eu ia lá e batia de frente. Se eu fosse a mesma de antes, eu já tava fazendo barraco lá na rua. Mas hoje eu sou uma nova criatura. E eu só levanto a voz pra dar glória a Deus e aleluia. É tremendo isso. É tremendo isso. E olha que não existe nada melhor do que você controlar o seu próprio espírito. Dá uma satisfação tão grande que quem ainda não provou, precisa provar. Dá uma satisfação tão profunda que quem ainda não provou, precisa provar. Quem já tá entendendo a palavra, declara aí. Já tô entendendo a palavra, Jesus. Já tô entendendo a palavra. Declara aí nos comentários em nome de Jesus. Quem ainda não provou dessa temperança, precisa provar, precisa. Porque olha aqui. E tá tão interligado que no mesmo versículo que a Bíblia diz, melhor é o longânimo do que o valente. Valente é uma coisa que se admira. Todo mundo diz, ó, como fulano é valente. Fulano é destemido. Fulano é corajoso. É uma coisa que todo mundo se admira. Mas ainda assim, mais louvável do que o valente é o longânimo. Que suporta as contrariedades. Que suporta as contrariedades. Tem gente que não pode ser contrariado. Se você chegar e falar assim, e falar qualquer coisa, a pessoa já pega assim, quatro pedras na mão pra cair em você. Não aguenta ser contrariado. Se a pessoa falar, ai, eu gosto de branco. Aí a pessoa já olha e fala assim, eu não gosto, pois eu não é a minha cor preferida. Eu não gosto de branco. Aí a pessoa já olha e já vai pra cima de você. Já vai pra brigar. Não aguenta ser contrariado em nada. Não aguenta, sabe? Não aguenta ser contrariado em nada. Tem gente que parece que anda preparado pra guerra todo o tempo. Todo o tempo. Mas não é guerra contra Satanás, não. É guerra contra o próximo mesmo. É guerra contra o irmão dentro de casa. É guerra contra o pai, contra a mãe, contra a mulher, contra o esposo. É guerra dentro do lar. É um contra o outro. E é isso que Satanás quer. Ver você guerreando contra quem é do mesmo exército que você. Tem gente que não aguenta ser contrariado. Fala assim um pouquinho pra tu ver o que que acontece. Fala. Olha aqui. Fala assim um pouquinho. Mas é gente, queridos. Olha aqui. Que destrói o que constrói. Que dest... Se você conhece... Se você conhece alguém desse tipo que não suporta ser contrariado. Que se falar alguma coisa a pessoa já... Já chuta o pau da barraca. Já briga com todo mundo. Já faz isso, faz aquilo. Se você conhece alguém assim, você sabe que essa pessoa... Ela constrói e ela mesma destrói. E é isso que Satanás quer. Ver você construindo e destruindo. Construindo e destruindo. Construindo e destruindo. Nessa eterna luta. Não chega a lugar nenhum. Não acontece nada na vida. É sempre da mesma maneira. A Ravana Blasone canta. Mas olha aqui. Papai tá dizendo assim. Tô te levantando aí pra fazer a diferença. Tô te levantando aí pra fazer a diferença. Vai ter gente olhando e dizendo assim. Pois se fosse eu, eu ia lá e quebrava tudo. Pois se fosse eu, eu ia lá, ó. Batia na porta, tirava a satisfação. E ainda dizia umas poucas e boas. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ser vídeo testemunho. Você vai ser longânimo. É, você vai dizer assim. Não. Pois eu não faço isso não. Porque eu tenho um advogado. Quem vai bater naquela porta pra julgar a minha causa é Deus. Quem vai lá pra me justificar é Deus. Quem vai fazer essa situação mudar por completo é Deus. Sabe por quê? Porque você entende que você não precisa mais ser a mesma pessoa de antes. Hoje você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, você está debaixo dos cuidados do Senhor. E se Deus tá cuidando da tua vida, Ele toma essa causa pra si. Missionário e Deus, toma nossa causa pra si? Toma. Um certo dia tava lá, Saulo, perseguindo o povo de Deus. Querendo matar. Ele até, olha aqui, ele até foi complacente com a morte de Estevão. Aí a Bíblia vai dizer que um dia ele resolve passar no deserto de Damasco. É, pra ir atrás do povo que estava na cidade vizinha pra prender e quem sabe até matar. Aí a Bíblia diz que no meio do caminho Jesus apareceu. E disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo nunca foi atrás de Jesus, mas foi atrás da sua igreja. Aí quando ele fez isso, quem tomou as dores da igreja foi Jesus. Quem tomou a causa da igreja foi Jesus. Olha o que papai tá dizendo pra você. Seja longânimo. É, deixa Jesus tomar a frente do negócio. Não fica gritando, berrando, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando resolver a situação. Não, deixa que Jesus tá cuidando de você. E você vai ver Deus indo lá no acusador. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar. E quem crê vai confirmando com amém aí no comentário e já vai recebendo. Eu quero profetizar sobre você. Olha aqui, Jesus vai lá naquele acusador. Vai. Vai lá naquele difamador. Vai. É palavra profética. Tem gente que aqui já tá entendendo o que Deus tá falando. E é ele quem vai tratar. A igreja não tentou se defender. Naquela época. Não. Foi Jesus que tomou a frente e resolveu o negócio tratando diretamente com o perseguidor. Deus tá dizendo, tô tratando com o teu perseguidor hoje. Estou indo ao encontro do teu perseguidor. Você não vai precisar se justificar naquele lugar. Sabe por quê? Porque tu já tem um advogado que foi na frente. No meio do caminho o perseguidor vai ter que cair. No meio do caminho o perseguidor vai ter que tombar. Ela tava com sede de matar a igreja. Ele tava com sede no povo de Deus. Mas aquele povo tinha dono. Deus tá falando com gente aqui. Se você tá entendendo. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe aí. Tem gente com sede no que é teu. É. Tem gente com sede naquilo que Deus te deu. Tem gente se levantando com uma perseguição tremenda. Tem gente que chorou hoje. Tem gente que foi pra presença de Deus em pedaços hoje. Sabe por quê? Porque tem uma calúnia que foi levantada contra a tua vida. E tu tá pra não suportar mais. Tu tá pra não aguentar mais. E aí Deus tá dizendo pra você. Seja longânimo. Seja longânimo. Fica quietinho. Espera mais um pouquinho. Porque quem vai falar naquele lugar sou eu. E olha aqui. E o perseguidor vai tombar. Eu profetizo em nome de Jesus. Perseguidor vai tombar. Vai tombar. Mas vai... Ó. Pra quando subir. Vai subir restaurar. Vai... Vai... Vai tombar perseguidor. E vai subir adorador. Pra glória de Deus. Te prepara. Quem te... Falando mal de você. Vai pra mesma igreja que você vai. Tá entendendo? Hoje tá caluniando a tua vida. Amanhã vai tá dando glória a Deus. E aleluia que nem você tá. Hoje. E tá... E tá zombando da tua fé. Amanhã vai tá pregando o evangelho. Na... Na... Na sua... Na própria rede social. Você ainda vai ver um vídeo daqui sendo postado lá. E você vai olhar e vai dizer. Deus fez tombar o perseguidor. E levantou. Na vida dele um adorador. Porque Deus é fiel. É uma palavra profética, querido. Quem crê recebe. Toma posse. Agarra aí nessa hora. Aravá na brachê necada. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremendo isso. Jesus tomou a frente. Tomou. A igreja não foi lá se justificar. A igreja não foi lá entrar em guerra contra a saúde. Não. Não. Jesus fez isso por ela. Jesus vai fazer mais do que o que você tá pedindo. Não vai. Jesus vai fazer isso por você. Vai. Aravá. Sabe aquela... Sabe aquela pessoa fofoqueira que tem te infernizado a vida? Tem gente que tá entendendo. Tem gente que tá entendendo. Tem te infernizado a vida. Infernizado a tua vida. E que tem vontade... Tem vontade de pegar o celular. Ligar pra aquela pessoa. E falar só tudo. Tudo que tá entalado na tua garganta. Tem hora que você se insegura pra não fazer uma besteira. De tanto que tem tirado do sério isso. Mas Deus tá dizendo assim pra você. Ei. Eu ainda estou na frente. Eu ainda estou no controle. E não te preocupa não. Dava da braçora e canta. Porque ele é o advogado fiel. É. Declare aí nos comentários em nome de Jesus. Jesus é o meu advogado fiel. Jesus é o meu advogado fiel. Tem gente aqui que só Jesus sabe como é que você tá. Por causa dos outros. Por causa de perseguição. De calúnia. De formação. De fofoca. Gente que tem inveja do teu ministério. Fica tentando derrubar. Gente que tem inveja do teu casamento. Fica tentando separar do teu marido. Gente que tem inveja do teu trabalho. Fica tentando trazer contenda naquele lugar. Aí fica tentando te... Fica tentando te colocar pra baixo. Mas Deus tá dizendo pra você. Eu sou o teu advogado. Eu sou o teu... Enquanto isso. Enquanto Jesus advoga a tua causa. Você vai agir com longa animidade. Sabe por quê? Porque agora você não tá percebendo. Mas amanhã. As tuas atitudes hoje. Vai ser um grande testemunho. Deixa eu profetizar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Debaixo da unção. Debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do poder de Deus. Eu quero profetizar sobre você nessa hora. Olha aqui. Olha aqui. A pessoa que hoje tá te perseguindo. Amanhã vai dar testemunho de você. Sabe por quê? Porque quando Jesus marcar um encontro com esse perseguidor. E transformar ele em adorador. Ele vai falar. Ele vai falar que você agiu verdadeiramente como um cristão. Você agiu verdadeiramente como uma cristã. É. Porque fez de tudo pra te tirar do sério. Fez de tudo pra você ir lá. Descer o nível. Fez de tudo pra você ir lá. E fazer o que todo mundo faria no seu lugar. Mas você tomou posicionamento. Descanamento de verdadeiro cristão. De verdadeira cristã neste lugar. Agindo com longa animidade. E Jesus chorrou. E Jesus chorrou. Te prepara. Vai ter gente dando testemunho de você. Vai ter gente dando testemunho de você. E reconhecendo que você é um homem de Deus. Que você é uma mulher de Deus. Na abraçou e canta. Vai ter gente dando testemunho pra glória do nome de Jesus. Jesus vai. Vai. Porque Deus tá contigo nesse negócio. A Bíblia diz que o longânimo. Ele é louvável. Até mais do que o valente. E o que domina o seu espírito. É melhor. Do que o que toma uma cidade. Domínio. Olha. Você não tem ideia. Do que o teu posicionamento está gerando. Você não tem ideia. Sabe. Conquistar uma cidade querido. É muita coisa. Principalmente naquela época que a cultura era de domínio. Onde se reino dominava sobre reino. Você tá entendendo? Onde pessoas tomavam posse de outras pessoas. Então imagina só. Tá sendo citado aqui. Tomar uma cidade. Não se compara com aquele que domina o próprio espírito. Quem domina o próprio espírito é melhor do que consegue governar. Tomar. Dominar uma cidade inteira. Eu acho isso tremendo. Eu acho isso. Ah. Olha aqui. Quem domina o próprio espírito. É honrado pelo Senhor. É louvável. Deus tá dizendo pra você. Você tinha tudo pra descer do salto aí. Você tinha tudo. Você tinha tudo. Pra verdadeiramente descer o nível. Você tinha tudo. Pra você agir. Como qualquer outra pessoa agiria. Mas você decidiu agradar o coração de Deus. Você decidiu tomar posicionamento cristão. E Deus tá dizendo. Vou te honrar. Você é aquele tipo de gente que Deus honra. Você é aquele tipo de gente que alguém dá testemunho lá na frente. Você é aquele tipo de gente. Na vanda que passa pelo que passa. Mas não sai sem vitória. Porque Deus honra. E Deus tá dizendo pra você. Eu te honro neste lugar. Eu te honro nessa cidade. Levanta a tua mão aí. Que eu quero profetizar sobre você. Hoje o teu nome tá manchado. Hoje tem gente falando mal. Hoje tem gente te instigando. Usado pelo inferno. Pra você fazer aquilo que o Senhor. Se o Senhor se envergonharia da tua vida. Mas você tá aí agindo sobriamente. Você tá aí agindo conscientemente. E está tendo longanimidade. Aceitando as contrariedades. Sem baixar o nível. E o papai tá dizendo pra você. Eu vou te honrar nessa cidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu vou te honrar nessa cidade. Diz o Senhor pra tua vida. Ele vai te honrar nessa cidade. Minha filha, vai. Quem ouviu da tua vergonha ainda vai ouvir da tua honra. É uma palavra profética. Quem ouviu da tua vergonha ainda vai ouvir da tua honra. Porque é Deus quem vai fazer. Deus tomou a frente. Você é um tipo de gente que Deus honra. E que alguém ainda vai dar testemunho lá na frente. Porque o que... Olha aqui. O que vai acontecer aí dentro. Vai ser pra marcar. E mostrar que a mão de Deus é contigo. Eu não sei o que tu tá vivendo. Eu não sei o que tu tá passando. Eu não sei... Eu não sei o que tu ouviu da boca de alguém. Talvez do teu marido. Talvez do teu filho. Da tua filha. Eu não sei. Eu não sei o que tu ouviu. Mas tu sabe. Deus também. Deus tá dizendo. Vou te honrar neste lugar. Porque tu tinha tudo. Tu tinha tudo. Na vana abraçou. Pra descer o nível. Mas você tá aí. Agindo verdadeiramente. Como agrada o coração de Deus. E Deus vai honrar. Vai ter vitória. Em nome do Senhor Jesus. Pra glória de Deus. Se você crê e toma posse desta palavra. Recebe. E já confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém queridos. Eu quero orar por você nessa hora. Quero orar pela tua vida. Orar pela tua casa. Coloca aí teu pedido de oração. Coloca. Ora por mim. Eu estarei apresentando a tua vida individualmente. Especificamente ao Senhor. Tá bom? Coloca aí. Lembrando. Não esquece de passar lá no canal. No YouTube. Natália Leandro. E fazer a tua inscrição. Hoje. Tem propósito de oração e a justiça lá. Viu? Então vamos clamar juntos. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar. Glorificar. Bem dizer. E na tua santa. O santo nome. Deus na história. Eu quero apresentar cada um que aqui está. Quero apresentar cada vida. Cada família. Cada casa. Cada lá. Cada ministério. Meu Deus. Pessoas que estão passando por uma perseguição tremenda. Pessoas que estão passando o Senhor por calúnias. Por difamação tremenda. Ravana abraçona e cantada. Que parece que não vai levantar. É. Mas em nome de Jesus. Eu profetizo que essa causa está sendo julgada. Eu profetizo que essa pessoa está sendo justificada. Pelo Senhor. Que é o advogado fiel. Que não vai deixar as coisas desta maneira. Não vai. Devana abraçória. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo sobre a tua família. Um cuidado de Deus. De Deus. De Deus. Para contigo. A Ravana abraçona e cantada abraxéria. Enquanto você age com temperança. Enquanto você age com domínio próprio. Enquanto você governa o teu próprio espírito. Deus está cuidando do caluniador. Deus está cuidando do difamador. Carolzinha Santos. Papai está falando para você. Eu cuido. Viu minha filha. Daquilo que sai da boca dos outros. E o que sai da tua boca. Cuida você. Porque o que sai da boca dos outros. Eu cuido. Eu vejo Deus quebrando palavras contrárias. Na tua vida. Deus está dizendo assim para você. Não paga na mesma moeda. Não. Ravana abraçona e cantada. Mas haja sabiamente aí neste lugar. Porque o que está saindo da boca do caluniador. Já está caindo por terra. Em nome de Jesus. Dentro da tua história. Recebe essa palavra. Para a glória de Deus. A Ravana abraçona e cantada. Elisângela Lopes. Levanta a tua mão aí mulher. Tem uma humilhação grande sobre a tua vida. A Ravana. O inferno queria. Queria fazer com que você. Com que você tomasse a frente da situação. E envergonhasse o nome do Senhor. Ele tentou de tudo. Tem acontecimentos. Dos últimos dias na tua vida. Que te empurrava. Para agir dessa maneira. Mas o Senhor está dizendo. Eu vi o teu esforço. E eu vi a tua renúncia. E te prepara. Porque nessa cidade eu te honro. Nessa cidade eu te honrava. Na Blasone. Canta Pablo Souza. Ali da Espanha. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Oh mãe de Deus. Pô pai está dizendo para você. Sou eu que te honro aí. Viu. A Ravana. Abraçona. E canta. Abraxé. E tem gente que não quer. Tem gente que não gosta. Tem gente que não acredita. Mas Deus fala para você. Fui eu que investi na tua vida. E sou eu que te honro. Onde eu colocar a planta do teu pé. Neva. Na Manabla Séria. O teu ministério é meu. E do mais eu estou cuidando. Eu vejo Deus acrescentando algo na tua vida. E Deus está dizendo para ti. Ravana. Abraxé. Enquanto você trabalha para mim. Eu estou trabalhando na tua história. E Deus vai te surpreender. Toma posse. Recebe desta palavra. E agora. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meu Deus. Eu quero apresentar essa pessoa. Que está com o coração aflito. Com o coração angustiado. Que está com depressão. Sindrome do pânico. Transtorno de ansiedade. Causado por vezes. Por palavras. Por acontecimentos. Por atitudes. De pessoas. Que não são longânimas. Que não agem com temperança. Não. Mas que machucaram teu coração. Te derrubaram. Te feriram. Põe a mão no coração. Agora. Eu repreendo. Em nome de Jesus. Eu repreendo. Em nome de Jesus. Todo mal. Toda fúria do inferno. Contra a tua vida. Eu repreendo. Em nome de Jesus. Essa depressão. Essa síndrome do pânico. Esse medo. Na abraçória. Em nome de Jesus. Você vai se levantar. Sim. Olha aqui. Vai botar uma roupa nova. Vai. Vai ficar de pé. Vai se alimentar. Tem gente. Olha aqui. Que não está nem conseguindo comer direito. Vai se alimentar. E vai ficar fortalecido. No espírito. E no corpo. Porque o Senhor. Vai te honrar nessa cidade. O Senhor. Vai te honrar nessa cidade. O Senhor. Vai te honrar nessa cidade. Meu Deus. Vai arrancando toda a enfermidade. Na carne. No sangue. Nos ossos. Nos nervos. Na alma. Arranca toda a enfermidade. E põe a mão nessa garganta. Essa criança que não fala. Põe aí a mão na garganta dela agora. Em nome de Jesus. Toda a enfermidade. Todo o empecilho. Todo o mal. Que impede essa criança de falar. Em nome de Jesus. Cai por terra agora. Eu profetizo que vai começar a dar as primeiras palavras. Vai. Porque o inferno não vai roubar esta voz. Porque vai ser pra adorar a Deus. Vai ser instrumento de Deus. E o Senhor vai glorificar o nome através desta criança. Recebe essa palavra profética. Recebe cura agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem caroço no seio. No útero. No estômago. Põe a mão em cima agora. Todo caroço desapareça. Caroço no seio. Caroço no útero. No estômago. Cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja sarada agora. Seja sarado agora. Pra glória do nome do nosso Deus. Que haja cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra. Quem ora comigo. Quem toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém queridos. Glórias a Deus. Olha só. Marca alguém aqui. Compartilha. Deixa a tua curtida. Pra que pessoas possam ouvir esta palavra. Verdadeiramente entramos em batalha espiritual. Quem tá em espírito sentiu do outro lado. E Deus grandes coisas fará. Onde essa palavra entrar. Eu creio. Tô te esperando. Às nove horas da noite horária de Brasília. Lá no canal. Saindo daqui. Corre lá agora. Youtube Natália Leandro. Se inscreve. Que juntos nós vamos. nos guerrear. E o Senhor nos fará justiça. Amém. Que papai do céu lhe abençoe. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.